Fala, doutores! Bom dia! A gente... Olha o ponteirinho lá paradinho. Não tá pegando. Infelizmente, a ponta do comando não tá muito boa, mas a engrenagem é nova. A gente sempre acha que uma troca de correio é uma coisa simples, rápida, né? A gente vê falando aí. Troca de correio é uma coisa simples, rápida, dá mais um celta. Mas, às vezes, a gente pega alguns serviços que tem que tomar seus certos cuidados, né? E dão mais percalços, né? Tá aí, ó. Capa teve que quebrar. Essa é a inferior. Não tá nem o pedaço dela que ela tava pegando na polia. Olha só aqui, ó. Derretido na traseira. Seja na hora de tirar a superior aqui, deu trabalho. Olha só. Parafuso, ó como é que ele tá. Esmerilharam o parafuso aqui, a cabeça dele. Já teve que arrebentar também. Olha aí, ó. Óleo. Você vê aí, claramente, ó. Pedaços da correia aí, ó. Pedaços da correia, isso aí, pelo óleo. E porque a correia tava pegando. Ela tava balançando demais ali e pegando. Na bomba d'água. A engrenagem inferior tava comendo ela. Bom, gente, ó. Óleo, então. Retentor. Vou explicar o porquê do tensor se a correia foi trocada há pouco tempo. Podia trocar só a correia, né? Mas por que eu tô trocando o tensor? Aqui, ó. Isso aqui é a agulha GM já avisa 60 mil quilômetros. Trocar, ó. 60 mil. Trocar essa engrenagem. Ela agulha aqui, ó. E agulhou, meu amigo. Ela vai danificar a correia também. Porque ela desalinhada também. Eu tive que trocar a engrenagem do comando. Agora, por que essa engrenagem do comando desalinha? Tá aí, ó. Essa aí é a metal leve. Gente, a letra A aqui, porque ela é universal. A letra A fica na chaveta, tá? Pra cima. Bom, por favor, gente. Não tirem. Não tirem. Colocando chave aqui, ó. Não apoiem chave aqui pra poder desapertar esse parafuso. Na hora de montar, tem que passar uma vedaçãozinha no parafuso também, na rosca dele. Mas não fica colocando chave aqui, desapertando, não. Sem pena polir, empena a ponta do eixo de comando. Não fica fazendo isso, não, gente. Aí, depois, o trabalho complica. Fica caro pro cliente. Igual essa questão das capas, da troca da engrenagem. Olha, interruptor de óleo. Claramente é a ponta do interruptor de óleo. Opa, deu pra ver que o moço aqui fuma, né? Olha o interruptor de óleo aí, ó. Vazando, tinha óleo dentro dele. A correia gastou de lado. Por que a junta da tampa de válvulas? Ó, ele tava fora do ponto também. Pensei, será que tem uma torção de comando? Então, eu tive que tirar pra conferir o comando, né? Lavei lá a frente do motor. E sobre o tensor. Esse tensor aqui, ó. Ele estava... Ó, gente, eu não uso muito silicone, não, viu? Vou mostrar uma coisa ali. Eu não gosto de usar muito silicone, é pouquinho. Esse tensor estava aqui, ó. O ponteiro aqui. Por quê? Gente, eu monto aqui sem as capas. A capa nova tá aí. Eu monto sem as capas por um simples motivo. A primeira coisa, porque às vezes a gente precisa girar a bomba de água ali, ó. Essa bomba de água, ela não tem um ponto fixo, não. Tá vendo lá, ó? Dá pra ver aqui, ó, que ela vai daqui, ó. Não sei se dá pra enxergar lá, ó. Dali, até ali a posição que ela pode trabalhar. Se você não atingir lá no tensor essa posição, se ele ficar muito esticado, muito pra direita, ou se ele ficar muito pra esquerda, você tem que desapertar a bomba. Por isso que a gente não monta ela com silicone. A gente monta ela com graxa exatamente pra poder girar. Passa só uma graxinha, uma vaselina ali no anel de vedação, porque você pode precisar de girar. Aí você pega ela com silicone, pra tirar essa bomba com silicone, tem que tirar a mangueira lá atrás, ó. Bater nela, perde a bomba. Essa aqui, graças a Deus, eu consegui soltar o silicone dela e fazê-la girar. Mas não foi fácil. O alinhamento tava muito ruim por causa dessa questão que eu falei aqui. Então vai lá, engrenagem nova, tensor novo, o parafuso do tensor. Não põe isso aqui não, gente. Por favor, coloque o parafuso original. Esse parafuso é 13, foi 13,90 esse parafuso. Vou falar até da loja de peças aqui. E conseguiu pra mim a... Eu queria, a gente pensa em original, mas conseguiu a metal leve aí pra mim, porque a aplique Resolite que veio não tava boa mesmo. Mas não põe isso aqui não. O parafuso precisa de ter apoio. O parafuso do tensor, ele é aquela cabeça larga ali, pra apoiar bem o tensor na hora de fixar ele. Eu sei que ele é chato de tirar, mas hoje tem ferramenta e não é cara pra poder girar ele ali. Sei que o pessoal batia ali nele, né? Pra poder girar ele pra cima, né? Pra soltar. E aí troca o tensor na hora que tá tirando. Mas tem ferramenta hoje, não é cara. Pode olhar pra um Marcelo aí. Um Marcelo aqui de Belo Horizonte, que fornece ferramentas pra gente. Ele tem essa ferramenta. Mas e Norival? Funcionou ele aí sem as capas? Primeiro pra ver a tensão, confirmar a tensão, porque a gente monta aqui, dá dois giros, depois funciona e confirma a tensão. Fica mais fácil. Sem, mas eu vou ter que tirar aí aqui de novo. Tem que tirar o tensor, pra poder montar a capa traseira ali, alinhar direitinho. Só que esse aqui eu funcionei assim, porque gente, olha lá. Bomba de óleo na capa. Foi trocado, não sei quanto. Dá pra ver o nome na capa lá. Semi-secativo ali na bomba de óleo. Não tô condenando o semi-secativo não, mas ó, lá vamos à frente do motor. Eu tô desconfiado que esse semi-secativo está vazando. Então tem que funcionar o motor, porque eu não vou deixar o carro sair. Infelizmente o cliente vai ficar triste, né? Fala, pô, tá demorando uma simples troca de correr, mas a gente tem que fazer a coisa bem feita. Acaba ficando caro pro cliente. Por quê? Porque antes não foi feito no prazo direito, né? Mas ela tem que funcionar e verificar ali, ó. Já tava funcionando. Verificar se não tem óleo vazando ali, ó. Porque ele pode, apesar da capa, molhar a correia. Mas aqui a gente tinha um vazamento claro no retentor também, no interruptor de óleo também, que molhava a frente aqui. Bom, eu fixei muito na correia. Agora eu tô olhando aqui. Parece que a correia do alternador também é nova. Esse tensor aqui, que foi trocado. Anteriormente, o tensor tá bem forçadinho também. Dá uma olhada aqui. É porque eu fixei muito na correia dentada, assim, se era... Ixi, rapaz aqui. Tinha nem visto o parafuso desapertado ali, ó. Do suporte. Ó. É... Vamos dar atençãozinha na montagem, hein? Bom. Mas aí funcionar aqui agora, eu falo. Às vezes, uma simples troca de correia, você gasta bastante, demanda um tempo maior, né? Um tempo bem maior. Não é simples troca de correia. É troca de correia e é algo que tem que ficar bem feito pra durar. Não pode ficar fazendo pros cocos. É... Lavei a frente do motor. Nossa, você usou? Usei desengraxante. Usei o cara 80 pra facilitar, pra tirar a peixinha muito óleo, muito pedaço de correia. É... Eu evito muito silicone. Verem ali, ó. Olha lá. Como é que tá. Provavelmente tá a troca da bomba de óleo, ó. Ó. Ali, ó. Tanto de silicone. Muito silicone nessa junta do cárter. Vamos ver se não tem um vazamento, né? Infelizmente, eu vou até pedir o cliente pra voltar com uma semana aí, pra poder verificar se não tem um merejamento maior. Porque apesar de funcionar aqui algum tempo na oficina, né? Pode ser que esse semissecativo ou essa junta aí estejam vazando. Porque eu troquei o retentor, que estava realmente mal montado, mas o interruptor de óleo, que vocês viram, cebolinha de óleo, né? Vocês viram? Ela tá aí, ó. Molhada por dentro aí. Tava vazando nela também. Então, a gente acredita que seja, geralmente, aí o retentor e ela, mas ainda vou pedir pra ele voltar com a semana pra gente conferir. E eu vou funcionar mais um pouco pra ver se não tem um merejamento ali antes de entregar. Então, gente. Simples troca de correia tem que ser bem feita. Só pra poder... Falei que o Marcelo aí, que fornece as ferramentas, a gente tem umas ferramentazinhas aí que ajudam, né? Na hora da troca de tensores. Esse joguinho de chave menor, né? A capinha dele pra montar tá aí. Falei que ia falar das peças. Eu peguei essas peças no Jardel, o vendedor Carlos, que ajudou aí bastante, conseguiu a polia aqui. Sei que tem gente que prefere o original, né? Mas ele conseguiu a polia da Metal Leve. Uma polia boa. Essa aqui já tinha bastante agulha, além do empeno, né? O resto das peças aí já é mais comum no mercado, mas o retentor Sabó. O tensor aí veio da Inno, o anterior era o Rout. Aqui, aplique Resolite, que eu sei que tem pessoas que não gostam, mas não dá tanto problema. Juntinha Taranto. Corrinha da Gates, no Jardel Auto Peças lá. Com o Carlos, que é quem me atende lá, sempre me ajuda bastante. E ferramenta, gente. Ferramenta aqui é o Marcelo, que sempre me salva. Essas ferramentas todas aí, é ele que fornece. Ferramentas, equipamentos de medição, enfim. Isso aí eu tenho tudo graças ao Marcelo. Bom, simples troca de correia, que às vezes demora mais, né? Demanda um tempo maior para ser bem feita. E, infelizmente, é um gasto bem grande. O cliente, às vezes, pode assustar, porque ele estava esperando trocar uma correia e um tensor, mas essa capa estava presa, para vocês terem ideia, com fita Hellman. Aquele enforca-gato, né? Não dá, né? Tem que ser bem montado. Os parafusinhos novos aqui, porque eu não vou usar. Vou tentar usar o máximo os originais aqui, mas os que ficaram presos lá, os que estão forçados, merilhados, a gente não vai montar. Fazer a montagem aqui, entregar o carro para o cliente, mas primeiro, aqui tem que funcionar de novo, vou tirar aqui a correia de novo, tirar a polia de novo, aí passa a vedação aqui nessa rosca, que ela vaza bastante, tá? Uma dica aí, lembrando do ar virado para cima quando estiver no ponto, tá? Montar a capa lá, tem que tirar o tensor de novo. Então, fazer com bastante cuidado, vou conferir se não tem vazamento de óleo e depois entregar o carro para o cliente, mas ainda pedir a ressalva de ter que voltar com uma semana por causa daquele verejamento de óleo. Você viu, gente, se você fizer bem feito, você faz uma vez, se você não fizer bem feito, o cliente acaba tendo que ir em outro lugar. E aí, infelizmente, a gente tem que contar para o cliente e mostrar. Eu, por ética, a gente tenta não ficar informando que o outro fez isso, né? Eu evito ficar informando, mas a correia estava pegando de lado, tinha vazamento de óleo. Então, se você fizer bem feito, fizer com cuidado, conversar bem com o cliente, você não vai ter dor de cabeça e o cliente não vai ter dor de cabeça. Imagina, ele vai viajar agora, pediu para olhar o carro, aí, olha, a gente viu vazamento de óleo, viu a correia ali e quando for desmontar todos esses problemas, fica mais cara a troca do correio. Então, bom dia aí para vocês, começando agora, garagem 545. Vamos aí!